E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Luciano Barbosa do canal Luciano Fazendas e antes de começar a falar dessa propriedade, quero pedir aí pra você que não é inscrito no canal quem se inscreva, ative o sininho de notificações porque assim você vai ficar por dentro de toda a oportunidade que a gente trazer aqui no canal, beleza? Então pessoal, essa chacra, ela tá localizada na beira do rio, no município de Colinas do Sul Estado de Goiás, são 66 quilômetros de colina, 56 quilômetros de Minasul apenas 16 quilômetros de estrada de chão olha que coisa boa pessoal, somente 16 quilômetros de estrada de chão, isso é muito bom são 8 hectares de terra plana, boa parte já aberta e tá toda cercada então pessoal, fora a reserva legal, você vai ter aí só mais um pouco pra tá abrindo aí, desses 8 hectares aí da chacra, viu? ela tem uma casa simples, como vocês podem ver aí no vídeo tem pomar, com algumas frutas, tem energia elétrica, água encanada e tem galinheiro a documentação dela pessoal, é sessão de direitos, mas é posse antiga, posse mansa quanto a isso, você não precisa se preocupar ela entrega do jeito que tá lá, viu pessoal? tem alguns móveis dentro da casa, os móveis que estão já fica e fica também um barco então esse rio que vocês estão vendo aí no vídeo é um rio bom de pescaria e já vai ficar um barco aí pra você tá exercendo aí a sua atividade de pesca, pra quem gosta de pescar, né? ela é uma ótima oportunidade para quem busca local sossegado para lazer e projeto de agronegócio familiar então pessoal, se você tem interesse nessa chaquinha aí o preço dela é 170 mil reais tá um preço bom se você tem interesse, pode entrar em contato comigo através do meu telefone que é o 62996226567 e é isso aí, até a próxima